É hora de fábrica dos óculos por aqui e hoje o programa é para você, que é mais conservador, que gosta de uma peça mais leve, não é? O que mais, Gustavo? Gosto de qualidade, principalmente leveza, um óculos de 8 gramas. Imagina! No mercado não tem igual. A gente está falando, gente, de stepper e é claro que stepper tem na fábrica dos óculos. Vocês não têm a noção do que é a leveza desse óculos. Uma pluma, né? E é impressionante, assim, a gente, às vezes, não dá muita importância essa questão do peso, não é? Mas quando tu fica o dia inteiro com óculos, como cansa se tu está com um óculos que pesa mais, não é, Gustavo? São óculos mais conservadores, assim, até tem, são mais ousados em algumas peças, né? Sim. Então, a pessoa que usa um multifocal e tem o longe e perto e precisa trabalhar, né? Enfim, ter aquelas, aqueles, o uso diário, né? Ele precisa de uma óculos de qualidade, né? Sim, sem dúvida. Então, ter uma óculos de qualidade nem sente que está de óculos, né? Nem sente que está de óculos e tu, assim, ó, a gente realmente não sente. Ele pesa quase nada, não é? Na linha alemã. Tá, e esse aqui pode ser também multifocal? Multifocal, multifocal transition. Vamos ver aqui uns diferentes. Para leite ocupacional. Para mostrar. Pode ser qualquer. Pode, se quiser um óculos para perto também, tem óculos, tem armações pequenas. Então, tem para todos os gostos. Esses aqui, o Gustavo disse que são muito procurados, que são das três a... Ai, que lindo esse aqui. Esse aqui. Ó, das três hastes, ó, gente. É. Que ele fica, assim, voando quase, né? E tem aqueles que marcam mais, ó. Claro. Olha que lindo esse aí, né? Esse é um aço escovado? É um aço escovado. Olha que show. Muito bonito. Não, tu vê, assim, que eles são muito chiques. Olha aqui. Tá, e esses modelos são unissex. Unissex. Uma linha mais encorpada. Tá. Mais encorpada, mais leve também, ó. Olha aqui. Não, e a gente não pode esquecer, não é? Aquele meu modelo tradicional, que eu gosto bastante. É. Que é o aviador. Ó. Tem na Estébola também, é. É, olha que chique. Não, e assim, ó, gente, a gente não pode esquecer que o nosso rosto é a primeira coisa que as pessoas veem, principalmente essa região dos olhos, não é? Então... Uma linha mais ousada. Olha que chique. Ó. E não aparece que tá com outros. Não. Bem fininho. Muito show. Muito show mesmo. Essa linha aqui, Carmen, que a gente acha que é acetato, ela é fibra de algodão. Tá, por isso que ela é tão leve. Por isso que ela é tão leve. E com titânico. Olha que lindo esse aqui. Não, eles são de uma delicadeza, né? Nem aqui na orelha também não machuca. Sabe que a Stepper, ela tem um dos pontos positivos dela também, o tamanho da ponte, que ela encaixa certinho em qualquer nariz. Então, o designer deles é muito bom. Claro. E qualquer nariz ele encaixa. Qualquer nariz, não fica falha. Então, assim, ó, gente. É o óculos perfeito. Encaixa em qualquer pessoa. Ele é unissex, tá? E, como disse o Gustavo, o óculos perfeito. Você encontra ele na fábrica dos óculos, que fica ali na Berlim, de Encontro com a Nova York. Há uma quadra da Benjamin Constant, fábrica dos óculos, que já é tradicional, pela variedade. São muitos modelos, não é? Pra todos os bolsos. E estão recebendo mais. E a melhor condição, né? Sempre, né? É, sempre, né? E aqui, ó, e o melhor orientador. Ótico. Eu tento ser. Tá certo isso? Orientador ótico. Consultor. Consultor ótico, que é o Gustavo, que dá toda a orientação. Daquilo que vai ficar melhor pra gente. O que vai funcionar mais, não é? É isso aí, gente. Que é todo mundo na fábrica dos óculos. E semana que vem, fábrica dos óculos, aqui comigo.